eu paguei um boleto dentro do mercado pago de uma compra que eu fiz com o vendedor ele me mandou o código e opa opa peraí eu te mandou um código mas como você te mandou que código ele te mandou um link de pagamento não ele me mandou o código mas como assim ele te mandou um código você pagou o código paguei o código vamos falar sobre isso aí no canal hoje rafael andrade com vocês se inscreva no canal ative o sininho deixe que isso super lá aquele joinha e compartilhe o vídeo galera caso dúvida vem no comentário e notizar vamos embora então chegou aqui pra mim mais um inscrito no canal aí ele veio comentar comigo que ele fazia se o vendedor não enviesse produto pra ele como que foi feita a transação o vendedor muito esperto uma pessoa muito esperta provavelmente um golpista golpista muito provavelmente 99,9 por cento provável que é um golpista enviou para ele para esse para esse inscrito no canal aí a seguinte mensagem desse jeito que eu vou tá lendo para vocês irei solicitar aqui um código referente a compra pelo mercado pago ok aí você entra na opção no mercado pago e vai em pagar boletos lá tem opção ok e digita o código ou copia e cola ok desse jeito que eu tô lendo ok tá de toda essa forma é que é que é este tá aí tá um código babá 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 tal é e depois só pagar usando o saldo do mercado pago ok assim que pagar me manda o comprovante do pagamento ok aí você verá sua compra no mercado pago ok e acabou por aí o que ele mandou para esse cliente para esse inscrito no canal no caso deveria ser um cliente dele pelo jeito ficaram vai vender nunca mais pra esse rapaz comprou porque pelo jeito é um golpe a intenção dele não era ter um cliente freqüente era só dar um golpe não sei de quantos reais então o que acontece como notar um uma fraude primeiramente a escrita o ok se repete várias vezes mas eu tô aqui para falar de um de português não porque tem pode ter existe bons vendedores que têm muito erro de português eu muitas vezes pratico erro de português é uma coisa do brasileiro a gente muitas vezes é até não falar mesmo o outro muitas vezes eu falei errado isso é tudo bem a questão não é essa a questão é o jeito que o vendedor informou para o cliente fazer o pagamento esse jeito é de quem dá golpe é de golpista eu espero que não mas saia 99,9% comprovado que um golpe 0,01 por cento o cliente pode ter um produto em casa você sente quase nada de chance desse aquele produto chegando na sua casa você tá mais arriscado perder o seu dinheiro então tá uma dor de cabeça para recuperar o que que acontece galera você vai fazer uma conclusão no mercado pago o seu vendedor vai te mandar o link ele não vai te mandar o link você vai na casa dele buscar ele vai te aceitar com maquininha de cartão ele vai te aceitar com código qr até tudo bem fora isso tem a opção de você enviar através de me enviar um pagamento por e-mail só que esse pagamento por mês também perde um pouco da sua garantia então tá então pagamento pelo mercado pago se o vendedor quer receber pelo mercado pago vai te enviar um link de cobrança ele vai pagar 4,99 por cento chega nem a 5 por cento ali não tá a menos que tenha optado lá por parcelamento sem juros aí pode tá chegando até depende muito igual o meu posso parcelar seis vezes sem juros vou estar pagando um total de nove por cento o mercado pago mas isso aí é de cada um tá então se você é um cliente novato você nunca comprou pelo mercado pago não caia nesse truque isso aí é furado se você vai comprar o seu vendedor pessoa de quem está comprando te envia um link de pagamento você quer comprar pelo mercado pago se não quer usar o mercado livre tá ele te envia um link de pagamento de preferência pagar por cartão de crédito ou cartão pré-pago o cartão de crédito é muito melhor do que cartão pré-pago opção de cartão de crédito você quer pagar por boleto tudo bem dá pra pagar também dessa forma que te enviou o link você vai lá escolhe o boleto ou até mesmo escolhe o convênio com a loteca tudo bem se está grande se ainda tem uma garantia agora dessa forma que foi feita que o vendedor enviou o código o cliente está pagando esse código aí pode ser tanto do mercado pago esse código pode ser do pode ser como exemplo do bs2 do inter pode ser de qualquer banco a verdade toda essa é pode ser de qualquer banco esse código que ele mandou talvez nem vá nem vá para o mercado talvez nem vá para o mercado pago nada talvez não vá não vá para nada do tipo assim talvez isso aqui simplesmente vá para uma conta bancária como é desculpa que eu tive que sair aqui para ver o que aconteceu meu cachorro ali da surtada com as cabreta ali dá um susto nelas ali é mas aí então isso aí muitas vezes ele está mandando para uma conta bancária dele ou pode estar mandando para uma conta bancária no nome de terceiros pode estar mandando para uma conta bancária no nome da namorada no nome da mãe no nome da vizinha no nome de um padrinho no nome de uma outra pessoa lá que ele talvez nem conheça e tem acesso aquela conta bancária pode ter gerado esse boleto aí pra você pagar não pague boleto dessa forma boleto você vai pagar boleto você por essa opção do mercado pago que é de pagar contas para boletos você paga conta de água conta de luz com telefone com a nota de cartão de crédito boleto desse tipo assim vender o que você vai estar fazendo a compra de um vendedor que você nunca viu na vida não paga assim não meu amigo se pagar assim está correndo maior risco de tomar prejuízo só vamos correndo maior risco o vendedor sumir no mundo e não te entregar produto algum não compra dessa forma o vendedor se vai te cobrar pelo mercado pago ele vai te enviar um link do pagamento a melhor opção que te dá maior garantia de compra hoje na internet é o mercado livre mercado livre se dá maior garantia e não caia nessa de vou pagar mais barato vou entrar lá no lá no whatsapp do do cidadão ele vai mostrar um meio mais barato vou comprar e vai mandar pra mim cara tá te oferecendo uma coisa muito bacana muito legal e se ele não tiver o produto aí você perdeu aquele dinheiro de dinheiro que você ia pagar barato seu barato sendo caro porque se perdendo dinheiro ou a outra coisa também que muitas vezes não te enviam uma nota fiscal se você paga fora do mercado livre ou fora do mercado pago e o vendedor não te enviou uma nota fiscal como exemplo de garantir o produto é novo e não te enviou uma nota fiscal você vai ter problemas você não te enviou nem como exemplo um recibo você vai ter problemas tá dependendo da compra que você for fazer é interessante ter nota fiscal tem compra que não tem essa necessidade de ter nota fiscal tem compra que você sabe o produto é bom produto vai durar tanto tempo tal beleza agora tem produto são muito caro e aí você precisa realmente uma nota fiscal precisa de uma comprovação ali que você tem uma garantia se te oferecer garantia vai ter garantia se ele falou não tem garantia não vai ter garantia e a conversa que você tem com o whatsapp também através do whatsapp através do mercad livre toda aquela conversa daquele texto ali é a comprovação de fato se a comprovação de que ele falou tal coisa pra você ele falou pra você uma coisa e na hora se não quiser cumprir aquilo sem toda aquela conversa sem tudo aquilo ali salvo você pode imprimir tudo aquilo ali e chamar um processo tá ok é mas dessa forma que foi feito esse jeito aqui foi feito para o rapaz aí que é inscrito no canal isso aí tá errado tá muito errado então vocês muito cuidado com o mercado pago na verdade não é o mercado pago muito cuidado com quem tá vendendo muito cuidado com quem vende muito muito cuidado com quem vende tá tem bons vendedores excelentes vendedores tem vendedores excepcionais tem golpistas tá e vou falar e tenta meus vendedores ruins os vendedores ruins são quem são aqueles que promete um cumpre só que ele disse que enviou alguma coisa só que tá tá ruim tá bom são os vendedores ruins tá tem os golpistas aparentemente o caso desse é um golpista tá bom esse rapaz vai ter que entrar com o processo judicial vai ter que vai segundo ele já tem um advogado que é amigo dele ele vai ter que entrar com o processo judicial os caras não enviar isso pra ele provavelmente não vai enviar 99,9 por cento que não vai enviar e vai entrar com o processo judicial e simplesmente vai vai ganhar essa causa porque tem um cpf lá esse cpf que tá lá de alguém por mais que não seja a pessoa que fez transação toda online com ele tem um cpf todo boleto tem um cpf é um cmpj então tem como rastrear alguma coisa ali ainda tá eu vou parando por aqui eu peço vocês mais atenção na hora de comprar na internet eu peço você se inscreva no canal ative o sininho siga aí eu tô nas redes sociais siga aqui no siga aqui no canal também se informe tá bom e fiquem bem a fiquem atentos na hora de fazer compras se tiver dúvida chega junto pode perguntando se acabar terminar a transação aí pode chegar junto no meu atisar pode me chamar aí vou tá tentando ajudar vocês a melhor forma possível tá aqui não é só ganhar inscrito não aqui ajudar vocês verdade tá bom grande abraço todo mundo fiquem com deus fui tá bom tchau 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 tchau